Oi, bom dia, tudo bem com você? Deus abençoe que sim. Bom, neste vídeo a gente vai fazer essa peça, é uma gola, um cachecol infinito. Este eu fiz pra mim, agora aqui no vídeo eu vou estar fazendo um pra minha filha, então um pouco menor. Mas, pra mim eu fiz com 80 correntes, tá? Começo, e 8 voltas. O comprimento dele ficou com 1,52m. De largura ficou com 10cm. Então, o que isso quer dizer? Nós vamos estar trabalhando ele na circular sempre. O comprimento dele, assim, ficou com 1m, se ele estivesse todo aberto, ficou com 1m e 52. De largura, assim, eu fiz com 8 voltas, ou 8 carreiras, e ficou com 10cm. A tex no Brasil é mais ou menos R$909, deixa eu te mostrar, eu amei essa peça porque eu posso usar ela ou mais aberta, assim, ó, ou bem fechada, porque o inverno aqui não é brincadeira, eu posso usar ele assim, tá? Deixa eu te mostrar o que eu ia fazer agora, ah, isso aqui. A lã, nos Estados Unidos, é a hometown da Lion Brand. A sugestão de agulha, não é essa cor que eu vou estar usando, nem que eu usei. Aqui nos Estados Unidos é número 6, a sugestão de agulha é 9mm, tá? No novelo vem 113g, 59m. Mas, deixa eu te mostrar aqui. Aqui, eu usei, eu não usei em metros porque eu usei restinho de novelo que eu tinha mexido, entendeu? Então, ó, 44g de lã, tá bom? Vamos lá trabalhar. Aqui no vídeo, eu vou fazer o menor, porque é pra minha menina. Se o meu eu fiz com 80, pra ela eu vou fazer com as 70 correntes, tá? Então, vamos lá. Take 2022, porque esse vídeo não quer sair hoje, hein? Nossa! Eu faço o meu E, ó. Entro por baixo do E e pego a ponta que vem do novelo, é... A linha que vem do novelo, ó. Tenho o meu nó corrediço aqui. Eu vou apertar um ponto. Ah, é, esqueci. Eu não vou estar trabalhando com a agulha, eu tô trabalhando com os dedos, tá? Muito importante você deixar a corrente bem larga, tá? Os seus dedos têm que trabalhar bem livremente nos pontos. Eu vou fazer 70 correntes agora, tá? Então, fiz uma, ó. Vou lá, puxo o fio duas. Vou lá, puxo o fio três. Presta atenção aqui em uma coisa, ó. Pra você ver o quão largo tem que deixar. Você entra, puxa o fio e ainda puxa mais um pouco. Agora, segura, vai lá, puxa de novo. Também foi demais, tá? Então, eu vou fazer 70. Se você vai fazer pra adulto, faz umas 80. E quando eu chegar lá no final da minha carreira, eu volto aqui com você pra te mostrar o próximo passo, tá bom? Decidi fazer com 60 pra maiara, tá? Então, eu fiz aqui o meu último ponto, minha última corrente, aliás, 60. Eu vou vir aqui, ó, no início da minha corrente. Tendo a certeza que não viro ela. E vou fazer aqui, entra, puxa o fio. E puxa de novo pelo último ponto que eu fiz. Aqui, eu vou subir um ponto. É o único degrau que a gente vai fazer, tá? O único ponto que a gente vai fazer nessa peça. Desculpa. Agora, nós vamos estar trabalhando pela parte de trás. Normalmente, quando a gente trabalha na corrente, a gente pega essas duas laçadas em cima, né? Ó, assim. Nesta peça, a gente vai trabalhar pela parte de trás, pegando só essa laçada aqui, tá? Qual é o ponto que a gente vai usar? Eu não sei o nome desse ponto, honestamente. É, eu vou chamar de ponto baixo com laçada, sei lá. Mas, se alguém souber o nome desse ponto, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Como essa corrente que eu fiz, esse degrau, não conta como ponto, eu vou começar a trabalhar logo aqui. Onde tá saindo a corrente, tá? O degrau. Pega a laçada, venho aqui atrás, passo por trás daquela corrente de trás, por baixo. Eu vou colocar o dedão, ó, debaixo das primeiras correntes e puxar a mesma laçada, tá? Vamos de novo. Pega a laçada, em vez de eu entrar aqui, ó, por baixo das duas correntes, eu vou entrar só por baixo dessa aqui de trás. Pega outra laçada. Essa mesma laçada que eu peguei agora, eu vou puxar por dentro dessas duas primeiras. Entendeu? Vamos lá de novo. Ó, peguei a laçada. Em vez de eu entrar aqui, eu vou separar, abrir aqui, entrar só por trás dessa, por dentro dessa que tava aqui mais atrás. Puxa. Agora, eu entro com o dedão debaixo dessas duas primeiras e puxo a mesma laçada por elas. Fácil, fácil, tá? Ó. Lá, mais uma vez. Pega a laçada pra ir pescar. Prepara a cana. Em vez de eu entrar por baixo das duas laçadas, eu vou separar elas e entrar só por baixo dessa aqui. Puxa o fio, entra por baixo das duas primeiras e puxa o mesmo fio por elas duas. Tá bom? Então, a gente vai continuar assim até eu chegar lá, até eu chegar aqui. Eu vou continuar. Quando eu chegar aqui, eu volto com você. Cheguei aqui, ó, no início. Presta atenção aqui uma coisa. Aqui embaixo tá a correntinha, ó. Onde a gente começou. E eu vou fazer aqui, ó, meu último ponto. E vou fazer já aqui em cima. Ó, aqui tá aquele degrau que a gente fez. Eu vou trabalhar aqui. Só que eu não vou pegar as duas, esses dois fios de novo. Vou pegar só esse aqui de trás. Eu quero que você preste atenção aqui uma coisa. Aqui está a frente do nosso ponto, ó. Um E, dois Es, três Es. Se a gente virar o ponto, se a gente olhar o ponto por cima, nós vamos continuar vendo esses Es, só que é o contrário. Quer ver? Aqui o E tá virado pra esquerda. Aqui o E tá virado pra direita, ó. Um E, dois Es, três Es. Tá vendo? É aqui nessa, nessa alcinha aqui atrás, ó. Do E que tá virado pra direita que a gente vai trabalhar, tá? Então, normalmente a gente trabalha aqui. Agora, nós vamos trabalhar só nessa alcinha aqui atrás, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu for fechar o meu trabalho aqui, eu já vou pegar só nessa alcinha. Então, eu pego uma laçada e já vou trabalhar aqui. Sem fazer ponto nenhum de subida, entendeu? Eu vou reto agora, sem fazer mais nada, ó. Só pegando naquela alcinha de trás. Ó, meu E pra esquerda tá aqui. E eu quero trabalhar na perninha de trás do E que vai, que tá virado pra direita. Aqui. Pega a laçada, pega aquela perninha e tira a mesma laçada que eu peguei. Vamos lá de novo, ó. O meu E tá aqui. Vou pegar uma laçada aqui. Entrar na perninha de trás desse E, ó. Tá aqui. Pega outra laçada. Essa última laçada que eu peguei, eu passo por baixo das outras duas laçadas que já estavam no meu dedo. Mais uma vez. Eu tô com a sensação que eu não tô explicando direitinho. Ó. Pega a laçada. Não quero o E que tá virado pra esquerda. Eu quero o E que tá virado pra direita. Esse aqui em cima. Pega só a perninha de trás. Puxa uma laçada. Essa mesma laçada que eu acabei de puxar, eu vou passar por dentro dessas duas primeiras, ó. Ponto tá pronto. Como eu falei no início, eu não sei o nome desse ponto. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários pra mim que eu agradeço demais. Vai lá. E é isso aqui que você vai fazer agora. Quantas vezes você quiser. Quantas carreiras você quiser. Como eu falei pro meu, eu fiz oito carreiras. Esse aqui, como é pra Mayara, eu não sei quantas eu vou fazer. Eu vou vendo, tá? Mas é isso aqui que eu vou continuar fazendo agora. Quando eu tiver carreira suficiente pro meu gosto, eu volto aqui. Eu vou te mostrar, vou te mostrando como é que tá ficando. E pra finalizar, eu volto aqui com você. Pra gente finalizar junto, tá bom? Então, ó. Agora é só fazer isso. Olha que lindo, né? Que fica. E uma das coisas maravilhosas de trabalhar com o crochê de dedo, é que não importa a lã que você use. Porque a peça sempre fica... Sempre fica boa, ela não fica dura, né? Ela sempre tem um bom caimento. Porque o ponto nunca fica apertado, né? Ó, agora é só continuar com isso aqui. E como eu falei, eu vou continuar aqui. À medida que eu for fazendo, eu vou voltar aqui no vídeo e mostrar pra vocês como é que tá ficando. E quando for pra finalizar, a gente finaliza juntos, tá? Ó, eu tô chegando aqui, ó. No final da minha segunda volta. Presta atenção. Aqui já é o início da segunda volta. Tô terminando aqui a segunda volta, ó. O meu E, ele gosta de esconder. Ele tá lá atrás, ó. O E que eu tô trabalhando, ó. Então, vem aqui, pega a perninha de trás. Pega a laçada. Vem aqui, pega essa perninha de trás. Puxa. E tira só a primeira. E você vai continuar desse jeito, ó. Por todo o trabalho, você não para, você não faz nenhum degrau. É só continuar fazendo isso pela largura que você quiser. Quer fazer menor, a gola faz menor e mais larga. Quer mais fina, faz mais fina. Dá até pra fazer simplesmente um cordão com esse aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Então, a gente continua. Quando for pra finalizar a minha peça aqui, eu volto aqui com você. Pra te mostrar como é que faz, tá bom? E pronto, meus queridos, minhas queridas. Tô chegando aqui, ó. O da Mayara, o da minha menina, eu vou fazer só com seis carreiras, tá? Obviamente, de novo. Você pode fazer com quantas carreiras você quiser. Presta atenção aqui. Aqui, ó, eu já tenho seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui é a corrente, não conta. É assim. Aqui eu tenho cinco ainda. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu tenho que chegar só até aqui, tá? Falta aqui mais três pontos. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho. Agora, eu vou puxar aqui e cortar se eu encontrar a minha tesoura. Cheio, eu vou deixar aqui uma ponta maior, ó. Pra fazer o acabamento. Puxa aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Ó. Puxa aqui essa ponta pra frente, como se você fosse continuar. E vamos fazer o arremate puxando pra frente, tá? Pro lado que a gente tava trabalhando. Vou virar o contrário, porque é mais fácil pra trabalhar pra mim. Ó. Vou vir pra cá. E vou simplesmente puxar essa ponta pra baixo. De maneira, de forma que, ó, não dê pra ver aonde acaba o ponto. Então, eu vou só puxando, ó. Essa ponta pra baixo. Também não precisa puxar muito, tá? Eu vou separar aqui os meus fios. Deixa eu puxar só mais um pouquinho. Assim. Agora, eu vou separar aqui os meus dois fios, ó. Ah, outra coisa. Muita gente pergunta quantos fios tem essa lã que eu normalmente trabalho. Tem quatro fios, ó. Tá? Agora, eu vou fazer... Esconder aqui. Fazer um nó. Puxar dois pra um lado e deixar dois pra trás. Faço aqui um nó sem puxar, tá? Nó duplo junto. Nó duplo junto. O seguro morreu de velho. Então, eu vou fazer aqui mais um. Puxar pra baixo, ó. E fazer mais um nó aqui embaixo. Com a outra ponta, você vai fazer a mesma coisa, tá? Se quiser, sela ele. Eu sempre selo, tá? Eu esqueço de falar aqui no vídeo, mas... Eu sempre selo depois. Com o isqueiro. Esse fica assim. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Aqui é o começo do trabalho. Tá vendo como já tá apontando pra lá? É pra lá que você vai. Vamos virar aqui de novo. Ó. Tá assim. Eu quero que ele se misture aqui, ó. Aqui pra baixo. Então, eu vou puxando esse fio. Pra ele se perder aqui, ninguém... Ninguém tem que saber onde que começa e onde que termina. Não é da conta de ninguém. Então, a gente faz assim. E confunde o povo. Agora, separa de novo aqui os fios, ó. E vamos dar um nó. Muito fácil de fazer esse trabalho. Ficou lindo. Pode fazer mais grosso, mais fino. Pode fazer só uma golinha mais grossa. Tá? É um ponto bem fácil e bem rápido de fazer. Se eu não estiver gravando o vídeo, eu faço essa peça aqui com 20 minutos, eu acho, tá? Então, fácil, rápida. Não leva muita lã, dependendo do tamanho que você quiser fazer, claro. E fica uma peça maravilhosa. Quentinha, confortável, ó. Essa é da minha menina. Deixa eu levantar aqui. Assim, ó. E uma das coisas que eu mais amei nesse trabalho, ó, é que ele mesmo enrola. Fica tipo um tubo, ó. Bom, meus queridos, minhas queridas, um beijo no coração. Que Deus abençoe grandemente você. Abençoe grandemente a sua casa, a sua família e o trabalho de suas mãos. E até o próximo vídeo, se Deus abençoar. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Tchau.